Durante esse final de semana, a Polícia Militar do 18º Batalhão realizou no município de Monte Alegre a Operação Incursão, que teve início na tarde de sexta-feira pelo bairro do Curintanfã, já obtendo resultados. Nas abordagens realizadas em pessoas, em transiuntes, ali pelo bairro do Curintanfã, o menor de idade foi abordado. Com ele, foi encontrado nove papelotes de produtos entorpecentes. Toda vez que chegou o final de semana, nós aumentamos e potencializamos nossas ações preventivas e ostensivas. E no bairro Curintanfã fizemos uma operação incursão, onde todos os policiais, com apoio das motos e viaturas, adentraram aquele bairro e, durante as abordagens, foi apreendido um menor que estava em posse de nove petecas de craque. Ao ser questionado sobre a origem do produto, o menor confessou que era para venda, que sim, ele estava comercializando o entorpecente ali no bairro do Curintanfã. Então esse menor, ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, mesmo afirmou que estava comercializando e foi feito os procedimentos cabíveis lá pela DPC. Tinha mais alguém com ele? Foi encontrado sozinho? No momento da abordagem tinha um outro menor, porém, o que foi levantado estava sem nenhum envolvimento, e ele foi conduzido sozinho. Ele fazia esse serviço de comercialização, serviço de disque entrega, a pé ali pelo bairro. Nós já tínhamos informações desse tipo de comercialização, inclusive com as características. Uma vez que foi visto esse rapaz com as características, foi feita a abordagem e constatado que realmente ele estava fazendo a comercialização. Ainda nessas abordagens feitas dentro do bairro do Curintanfã, uma mulher também foi encontrada em posse de produtos entorpecentes. Ela alegou que era somente para consumo. Nós fizemos também mais abordagens e pegamos uma senhora que estava também com uma certa quantidade, mas que foi caracterizado já como o uso. O menor de idade foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o produto entorpecente, para os procedimentos cabíveis. Infelizmente, o menor de idade, que já está nessa criminalidade, nesse ramo, mas a Polícia Militar faz o seu trabalho, tira de circulação e faz a apresentação e deixa à disposição.